Olá, meu nome é Antônio Mauro Saraiva e eu sou professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Nós vamos conversar agora sobre pesquisa na universidade. Nessa nossa conversa, eu quero falar um pouco com vocês sobre alguns conceitos relacionados à engenharia, ciência, pesquisa, aos métodos que a ciência e a engenharia usam, dar alguns exemplos de pesquisas que são realizadas na Escola Politécnica e incentivá-los a fazer parte desse processo de pesquisa. Bem, vamos falar sobre o conceito de engenharia, mas antes até do conceito de engenheiro. A palavra engenheiro tem sido associada ao longo dos tempos, até baseada na origem etimológica que vem do latim, em aquele que tem talento, qualidade nata, de produzir, gerar alguma coisa. Uma pessoa engenhosa é aquela que tem a capacidade de criar coisas, de mexer, de montar e desmontar. E esse termo foi usado ao longo dos tempos, na Revolução Industrial, por exemplo, as pessoas que cuidavam, operavam, criavam os engenhos que transformavam a energia do vapor em energia mecânica. Em decorrência disso, engenharia como atividade é associada à aplicação de princípios e conhecimentos que vêm da ciência para o projeto de desenvolvimento de dispositivos, de processos, ou seja, para a criação, criação baseada em princípios que vêm da ciência. E a ciência? Bem, a ciência é uma atividade tanto intelectual como prática, ou seja, envolve uma atividade mais teórica, mas também uma atividade prática, que envolve o desenvolvimento sistemático, ou seja, eu preciso de um método, um método que a gente vai chamar de método científico. Mas, basicamente, a ciência está interessada em estudar, em entender o mundo físico e natural a partir da experimentação e da observação. Então, veja que a ciência está interessada em entender e a engenharia é mais interessada em construir, falando de maneira geral, evidentemente. Nós temos aqui duas, uma comparação interessante. A ciência visa entender o porquê e o como da natureza, do mundo. Enquanto a engenharia visa moldar o mundo, em geral, moldar o mundo para satisfazer as nossas necessidades. Nós, como seres humanos, afinal, nós somos os seres humanos que praticamos engenharia. Um exemplo, através da ciência eu posso entender, aprender, como funciona o isolamento térmico, a transmissão de calor, etc., nos materiais, no ar e por aí vai. E, a partir disso, satisfazer uma necessidade que nós temos, que é de, por exemplo, condicionar uma sala, ter um ar condicionado numa sala. Então, a engenharia se baseia nos princípios da ciência e, a partir disso, constrói dispositivos ou processos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês duas frases que eu acho bastante interessantes. Uma delas fala que, numa tradução livre, o cientista estuda o mundo como ele é e os engenheiros criam um mundo que ainda não surgiu. Os cientistas constroem a fim de estudar e os engenheiros estudam a fim de construir. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre essas duas frases. Bom, a primeira. Os cientistas estudam o mundo como é e os engenheiros criam um mundo que nós queremos criar, que ainda não surgiu. Exatamente o que eu disse nos slides anteriores. O objetivo da ciência é mais estudar, aprender, enquanto que o objetivo da engenharia é mais construir, modificar o mundo, criar o mundo como nós desejamos e precisamos. Já nesta segunda frase, o cientista, quando constrói, ele constrói algo visando estudar. Então, ele vai construir um experimento, construir equipamentos, com a ajuda de engenheiros, em geral, visando o seu objeto de estudo. E já o engenheiro estuda, estuda o quê? Os princípios científicos, o que a ciência já tornou disponível para poder construir outros dispositivos que nos interessam. E assim a tecnologia avança. Bem, uma visão tradicional dessa diferença, são coisas distintas, evidentemente, a ciência e a engenharia, é essa que eu acabei de mencionar. Ou seja, a ciência visa entender o mundo, enquanto a engenharia visa mudar o mundo, criar novas coisas. Mas a visão preponderante hoje em dia é que, apesar de haver essa diferença, há uma interdependência muito grande hoje em dia. Ou seja, as experiências que a ciência faz hoje em dia dependem extremamente da engenharia e da sua tecnologia. Não se concebe hoje um experimento qualquer, praticamente, sem que haja algum apoio, algum aparato tecnológico desenvolvido com o apoio da engenharia. E já a engenharia e a sua tecnologia influenciam demais a ciência e os limites a que ela pode chegar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que mostra bem essa interdependência. Esse é o colisor de Hadrons, desenvolvido e criado no Centro de Energia Nuclear na Europa. E esse colisor de Hadrons, vocês podem ver aqui, talvez não vejam com tanto detalhe, mas qualquer imagem na internet que vocês busquem, vão encontrar. Vejam só, isso aqui é um ser humano. O tamanho desse aparato, desse equipamento, dessa instalação, que tem quilômetros de diâmetro, na fronteira do país da França. E vejam aqui outros dois operadores dentro de parte da instalação. Imaginem se isso aqui seria possível sem a colaboração, sem a participação da engenharia. Ou seja, há uma tecnologia enorme envolvida nisso, justamente visando avançar a ciência. Avançando a ciência, a tecnologia avança também. Ou seja, há uma interdependência bastante grande entre as duas. E pesquisa? Como entra a pesquisa nesse ponto? A pesquisa ajuda o avanço da ciência e da engenharia. O avanço das duas, que é o objeto, o avanço do conhecimento é o objeto da pesquisa. Basicamente, o que se entende por pesquisa é o estudo, a investigação de um certo objeto visando o avanço do conhecimento em relação àquele objeto. Em geral, se procura pesquisar, se procura pesquisar pontos originais, novos conhecimentos, novos aspectos que a gente quer fazer avançar, seja na ciência, seja na engenharia. Portanto, se eu falar em pesquisa e engenharia, eu estou pensando em uma atividade sistemática, portanto, que requer um método, para fazer avançar o conhecimento da engenharia. A pesquisa, ela pressupõe um método, e esse método é o que nós chamamos de método científico. Esse método científico, ele se baseia, simplificadamente, em quatro etapas, ou quatro passos, que são, eu preciso ter uma questão, um ponto que eu quero avançar, que eu quero conhecer com mais detalhes. A partir dessa questão que eu quero analisar, eu formulo hipóteses. Para verificar a validade dessas hipóteses, eu vou propor, vou planejar, vou executar experimentos, vou analisar os resultados obtidos desses experimentos e tirar conclusões, que, eventualmente, validam ou não a minha questão e a minha hipótese. E, a partir disso, eu posso formular outras hipóteses e outros experimentos. Por exemplo, posso pensar, para pegar um exemplo que acho que todo mundo se sente envolvido nele, eu posso ter uma questão que é a seguinte, qual o efeito dos raios solares na pele? A gente percebe que algumas pessoas se queimam, outras ficam bronzeadas. Eu posso, então, ter uma hipótese de que os diferentes comprimentos de onda, eles podem afetar. Uns causam queimadura, outros provocam, facilitam o bronzeamento. A partir dessa hipótese, que eu quero validar, quero comprovar ou não, eu vou planejar um experimento, ou experimentos, em que eu vou usar filtros diferentes para deixar passar um tipo de luz ou outro tipo de luz. Realizo o experimento, posso eu ser a cobaia, e a partir desses resultados, eu vou tirar minhas conclusões. Posso verificar, por exemplo, que comprimento de onda ultravioleta A, por exemplo, ajuda o bronzeamento, e ultravioleta B provoca queimaduras. E isso me leva a tirar algumas, a validar minhas questões, minhas hipóteses ou não. Bem, o método científico, falando com um pouco mais de detalhe, ele pressupõe essas etapas aqui. O básico é eu começar com uma pergunta, eu quero ter alguma questão que eu quero analisar, eu quero conhecer um pouco mais. Baseado nessa pergunta, eu vou estudar o assunto, ou seja, eu preciso, como dizia Newton, eu preciso me basear em tudo aquilo que a ciência já produziu. Como dizia Newton, eu quero me colocar sobre ombros de gigantes. Então, o aspecto básico da pesquisa é que eu não vou a partir do zero, eu tenho que saber tudo que já foi pesquisado e descoberto pelos cientistas no mundo inteiro, e hoje esse mundo inteiro é fácil de ser acessado, graças à internet, por exemplo, esse mundo de conhecimento. Então, eu vou fazer um levantamento de tudo que já foi produzido e descoberto naquela área. Com base nisso, eu vou construir hipóteses que eu quero testar, quero validar. Para validá-las, eu vou planejar testes com experimentos, vou planejar e vou montar esse experimento. Uma vez que eu fiz esse experimento, eu vou analisar os resultados, tirar conclusões. Essas minhas conclusões, elas podem tanto mostrar que a minha hipótese é verdadeira, como podem mostrar que a minha hipótese é falsa ou parcialmente verdadeira. Em qualquer dos casos, eu devo reportar, eu devo relatar a ciência avança na medida em que as pessoas, os pesquisadores, reportam, escrevem sobre, apresentam oralmente em congressos os seus resultados. Claro que todos nós gostaríamos que os resultados fossem sempre positivos, nem sempre nós vamos conseguir. Mesmo quando os resultados não forem positivos, eu cheguei a uma conclusão que não valida a minha hipótese, eu devo relatar. e no máximo isso me leva, não é um fracasso, no máximo isso me leva a reformular a minha ideia e propor um outro experimento. De todo modo, é importante relatar que o resultado não foi adequado para que outros não percam tempo fazendo o mesmo. Então, também há um valor nos resultados falsos desde que o método tenha sido seguido corretamente. Bem, um ponto importante que eu quero destacar para vocês é que uma coisa é a pesquisa em engenharia, outra coisa é o método de desenvolvimento de projetos em engenharia, são coisas distintas. A engenharia como processo, como atividade, ela está sempre ocupada em construir coisas novas, equipamentos, processos. A pesquisa em engenharia segue o método científico. Mas vamos olhar a comparação dos dois, um método científico e outro processo de engenharia. No método científico, repetindo um pouco do que já vimos nos slides anteriores, eu basicamente defino uma questão, pesquiso o que existe sobre o tema, ou seja, me apoio em ombros de gigantes, formulo minhas hipóteses e identifico as variáveis que eu quero testar, projeto um experimento, implanto experimentos, coleto os dados, testando esse meu experimento, vou analisar os resultados e tiro conclusões e depois vou reportar, comunicar esses resultados. O método de, o processo de desenvolvimento de um projeto de engenharia é análogo, mas não é exatamente igual, porque aqui eu quero estudar, quero aprender, aqui eu quero construir. Então vamos ver uma comparação. No método científico, eu defino uma questão, no processo de projeto de engenharia, eu defino um problema, eu quero construir um aparelho, um carro, por exemplo. Em ambos os casos, eu vou pesquisar o que existe sobre o tema, eu não vou reinventar a roda nesse caso, literalmente, eu vou ver o que já existe, já existem vários conceitos, vários subsistemas para construir um carro, eu vou aproveitar esse conhecimento. mas a partir daqui, há uma diferença um pouco conceitual. Aqui eu formulo minhas hipóteses, mas aqui o que eu vou fazer é especificar os requisitos do carro que eu quero construir. No método científico, em seguida, eu vou planejar um experimento. No processo de engenharia, eu vou propor diversas soluções. Então eu vou propor soluções alternativas e vou escolher qual delas eu quero. Eu quero um carro de luxo, eu quero um carro popular, eu quero um carro com baixo consumo, quero um carro que não polua, as várias alternativas. E vou escolher uma delas. Nesse caso, eu posso construir um protótipo para testar, em vez de sair construindo ou criando ou produzindo vários deles. Vou testar e vou analisar. Da mesma forma como aqui, eu vou realizar um experimento, vou tirar conclusões, vou reportar e eventualmente retorno. Nesse caso, a diferença é que eu construo alguma coisa, comunico os resultados, sim, mas basicamente estou interessado aqui na produção de alguma coisa. Então vejam que há um paralelo bastante grande entre o método científico e o processo de projeto de engenharia. Mas há diferenças conceituais em relação ao que eu quero. Aqui eu quero estudar, quero avançar o conhecimento, enquanto aqui eu quero produzir alguma coisa, chegar a algum bem de interesse para mim, para uma empresa, enfim, para a humanidade. este slide que eu trago para vocês aqui, eu não espero que vocês consigam lê-lo, mas vocês têm ali de onde ele foi tirado, que é do Science Buddies, www.sciencebuddies.org, mostra para vocês os dois fluxogramas do método científico e do projeto de engenharia. As cores mostram o paralelismo que há entre eles. vocês podem acessar aqui e ver com detalhe o que cada um deles representa. Bom, eu quero trazer agora para vocês alguns exemplos de projetos de pesquisa realizados em engenharia. No caso, trago projetos de pesquisa realizados na Escola Politécnica de onde eu sou docente. Eu procurei selecionar alguns temas voltados à engenharia de computação, porque acho que é mais próximo do horizonte de vocês. nesse caso, até antes da computação, é um novos materiais de nanotecnologia, uma coisa que se fala bastante hoje em dia. Então, esses novos materiais são de extrema importância hoje em dia para qualquer área da atividade, para novos tecidos, para alimentos, para medicamentos, para pintura, para materiais de toda a ordem. É uma área interessante de pesquisa. Mais propriamente, em computação, temas que podem interessar a vocês. computação vestível, eu podia ter um óculos aqui que me deixasse olhar essa tela, certo? Vocês certamente ouviram falar do óculos da Google, por exemplo, então a tendência é que cada vez mais a gente tenha dispositivos em que a gente veste, certo? Para nos identificar, para comunicar, sem precisar até acessá-los, como é o caso de um fone, de um smartphone, por exemplo. computação em nuvem, outra coisa, outro tema bastante atual hoje em dia, que nos permite que os nossos sistemas todos estejam distribuídos por toda a internet. Outro tema de extrema importância hoje em dia, segurança da informação. Nós tivemos vários eventos ano passado e esse, de hackers, de intromissão em sistemas, em correios, até de pessoas importantes da sociedade. Outro tema que pode ser bastante interessante para vocês como alunos, realidade virtual e telemedicina. Com isso se pode, por exemplo, ter uma imersão no ambiente, seja para manipular remotamente um dispositivo. Nós tivemos na abertura da Copa um outro, um robô, certo? Mas tivemos, mas temos também a possibilidade de monitorar um paciente remotamente. O robô, na verdade, da Copa, ele tem mais a ver com isso, com um exoesqueleto, uma estrutura que é externa ao corpo humano e que ajuda alguém a se movimentar, dando-lhe mais força ou até dando-lhe movimentos que a pessoa não tem de modo autônomo. Robótica, por exemplo, diversos dispositivos têm sido pesquisados, inclusive os chamados drones ou VANT, as VANT, veículos aéreos não tripulados, que estão cada vez mais sendo, não só pesquisados, mas colocados em prática. Já empresas se propondo a usar veículos aéreos não tripulados para fazer entrega de materiais direto nas residências. Um outro tema bastante interessante que a área de computação proporciona é o das cidades inteligentes, especialmente em cidades, em megacidades, como a que nós aqui vivemos, estamos em São Paulo, em que toda a malha, tanto malha viária, como malha de energia, malha de segurança, pode ser integrada, seja para monitoramento e tomada de decisão pelas autoridades, em centros de controle como esse, seja para permitir transporte inteligente, resgate, enfim, tratar de situações tanto corriqueiras, para monitoramento, para policiamento, ou seja, a gente tende a ter a cidade inteira integrada, do ponto de vista da informação. Mas, uma outra área que talvez não seja tão comum para vocês é a computação aplicada, por exemplo, à agricultura, é uma área que me interessa particularmente. Então, cada vez mais nós temos tratores, outras máquinas agrícolas, com eletrônica embarcada, permitindo coleta de dados e o controle diretamente em campo dessas máquinas. Também temos redes de sensores espalhadas pelo campo, uso de dispositivos móveis como tablets, sendo usados para coleta de dados, uso de sensores e dispositivos de identificação por radiofrequência, aqueles transponders pequenos no gado, nas máquinas, para permitir a identificação de cada um dos processos ou dos equipamentos. isso é parte do que se chama, por exemplo, internet das coisas, ou seja, todas as coisas com identificação, um identificador que permite a gente identificá-la na rede como um todo. Seria parte desse conceito. Um outro exemplo, aqui mais para o lado do sistema de informação, uso de computação para que eu possa modelar o impacto do clima, por exemplo, na distribuição de espécies. Será que é um risco de uma determinada espécie sofrer com a variação climática prevista por conta das mudanças climáticas? Se pode estudar isso. Se pode também monitorar desde animais muito pequenos como insetos. Talvez vocês consigam perceber aqui, perceber aqui que eu tenho nessa abelha, eu tenho uma anteninha, nessa outra abelha eu tenho um transponder. Ou seja, isso é possível, é viável, é feito hoje em dia. Então vejam que são exemplos talvez não tão próximos da realidade de todos nós, mas isso já é realidade. E finalmente um outro exemplo que mostra a computação sendo aplicada tanto a segurança em transportes e também para nós que temos uma cidade grande que tem metrô, que tem ferrovia, mas mesmo em rodovias, transporte inteligente com os veículos integrados com mais segurança e também no caso de transporte aeroviário, toda essa questão da aterrissagem controlada para melhorar a segurança. Então esses são alguns exemplos de temas de pesquisa e engenharia que eu procurei trazer para vocês. Bom, mas eu queria concluir essa nossa conversa falando um pouquinho sobre e vocês? Vocês como alunos de graduação em engenharia estão à margem desse processo? Absolutamente não. Eu quero convidá-los a fazer parte disso. pesquisa no Brasil é uma atividade fundamentalmente feita nas universidades, especialmente nas universidades públicas paulistas, menos nas empresas, no exterior mais nas empresas quantitativamente e menos nas universidades. A tendência é que isso no Brasil também acabe ocorrendo, ou seja, as empresas passem a investir mais em pesquisa e as universidades mantenham, mas porcentualmente percam a liderança. E por que é importante que a pesquisa seja feita nas universidades? Porque dessa forma nós conseguimos trazer para o ambiente de graduação e de pós-graduação, ou seja, para as aulas, para os alunos de graduação e de pós-graduação, o estado da arte, a informação mais nova sobre determinados assuntos. E isso enriquece demais a aula, enriquece a relação professor-aluno, além do que ela oferece uma oportunidade para o aluno tanto de graduação como de pós-graduação participar dessa construção do conhecimento, que é extremamente interessante. Acho que é uma questão do aluno sentir esse gosto por criar conhecimento, é um gosto intelectual. Bom, e como é que a pesquisa é organizada nas universidades? Em geral, é organizada em grupos de pesquisa ou laboratórios, como muitas vezes são chamados. Nesses grupos, nesses laboratórios, nós temos muitas vezes pessoas de diferentes níveis de formação, tanto alunos de graduação, de pós-graduação, mestrandos, doutorandos, os professores, evidentemente, que são os orientadores, os coordenadores desse grupo. E isso cria um ambiente extremamente rico em que esses diferentes níveis, essas pessoas com diferentes níveis de formação, todos em ascensão na carreira, trocam experiências, trocam informação, se ajudam a chegar ao que o grupo deseja, que é avançar o conhecimento, que é o objetivo da pesquisa. Criando também um ambiente muito rico para discussão e para aprendizado. Muito bem, mas se é um ambiente tão rico e tão interessante esse, qual é o papel do aluno de graduação? Ele pode participar? Ele pode participar. O aluno de graduação pode fazer o que a gente chama de iniciação científica. Iniciação científica é o nome que é dado no Brasil para a pesquisa realizada por alunos de graduação. Por que vocês poderiam, deveriam fazer a iniciação científica? A minha proposta para vocês. Em primeiro lugar, é importante que vocês comecem a ver desde já que a pesquisa é uma oportunidade de carreira. Então, quem se forma numa universidade com um curso, num curso de nível superior, pode, evidentemente, pensar numa carreira, ser um funcionário de uma empresa, trabalhar, etc., mas pode também pensar em desenvolver conhecimento, criar conhecimento novo e a partir daquilo inovar, criar novos produtos, novos processos, criar novas empresas ou vocês acham que empresas como Google, Microsoft, Facebook, etc., surgiram do quê? Desse processo de inovar, de criar conhecimento e criar novas propostas. Isso gera novos produtos e novas empresas e empregos. Isso tanto pode ser feito, ou seja, alguém que quer ser pesquisador, evidentemente, quem tem primeiro lugar pensa que ele vai para a academia, mas isso é uma porção limitada só das oportunidades de emprego. Cada vez mais no Brasil, a exemplo do que acontece em outros países, as oportunidades maiores ou em maior número vão acabar aparecendo nas empresas, na medida em que elas vão querer esses profissionais que estão aptos a fazer pesquisa, criar conhecimento, novos produtos, ou seja, inovar. Bom, além dessa justificativa do ponto de vista de carreira, há também o gosto por criar novo conhecimento, ou seja, alguém que vai fazer uma iniciação científica vai participar de um processo que é intelectualmente muito recompensador, que é a satisfação pessoal de contribuir para criar novo conhecimento, enfim, ajudar o avanço da humanidade e o seu bem-estar. além disso, fazendo iniciação científica, o aluno tem uma relação diferente com o aprendizado. O aluno que faz iniciação científica, ele percebe mais claramente, por exemplo, o porquê estudar, o porquê determinadas disciplinas ou matérias, isso ajuda bastante ele se motivar nas aulas, o que às vezes o aluno balança. Então, você tendo uma justificativa mais prática, isso te ajuda bastante a recuperar o gosto ou a aumentar o gosto pelo estudo. Mas, além dessa questão da aprendizagem ativa que a iniciação proporciona, também há várias habilidades que são essenciais para a iniciação científica e que o aluno pode desenvolver como habilidade participando dela. Uma é aumentar sua habilidade em expressão oral e escrita, já que esse aluno vai ter que apresentar seu trabalho em congressos, vai ter que discutir com os colegas nas reuniões de grupo, vai ter que escrever relatórios, artigos, enfim, apresentar seus resultados. Também o aluno vai ser colocado com a necessidade de sistematizar suas ideias, de levantar os referenciais teóricos, ou seja, estudar assuntos, até assuntos que ele não teve em aula ainda. Vai ser obrigado a se planejar e organizar suas atividades para poder desenvolver um método, seguir o método. E vai ser obrigado também a fazer síntese de observações ou experiências, ou seja, são várias habilidades que vai ser obrigado a desenvolver fazendo iniciação científica. Como se faz iniciação científica? Você que está aí me assistindo, eu quero fazer iniciação científica, como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, identifique uma área que te interessa. Identifique essa área e visite, procure laboratórios ou grupos de pesquisa que trabalhem nessa área. Converse com os professores, com colegas, procure se informar. Procure algum professor que possa ser orientador nesse grupo que você identificou, por exemplo. A partir disso, vocês podem, devem escrever um plano de pesquisa juntos. Esse é o plano que você vai tentar desenvolver depois. Esse plano pode muito bem ser submetido a uma agência como a FAPESP, como o CNPq. São agências que a gente diz, são agências de fomento à pesquisa, que podem, se o plano for aprovado, conceder uma bolsa de iniciação científica. É um valor mensal que lhe permite pelo menos cobrir alguns gastos. É uma recompensa por um bom plano escrito. E a partir disso, parabéns, desenvolva o trabalho, chegue a bons resultados, relate e aprenda o método e aprenda coisas novas. Eu não tenho dúvida que participar de iniciação científica é um caminho excelente para estimular o aprendizado. Facilita muito vocês no decorrer do curso de graduação estritamente. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria passar para vocês hoje e queria agora só passar por algumas referências que depois vocês vão ver com mais tempo. Referência de onde eu tirei algum material para esses slides. Seguem aqui, está à disposição para vocês, vocês depois acessem e tirem algumas dúvidas. Deixo aqui também para vocês a minha referência, se quiserem entrar em contato será um prazer. Obrigado, bom curso. e aí Abertura Abertura